Beleza moçada, Wander Lorenzo aqui, hoje eu vou falar sobre a guitarra Waldman Stravaganza Series, modelo WAGR-220 FTQ. As tarraxas são em diecast e o encaixe do braço é parafusado. As cordas transpassam o corpo e conferem um sustento incrível à guitarra. O visual da guitarra é simplesmente lindo, com esse corpo arctop e esse bind que deixa transparecer a madeira do próprio corpo. E falando em madeiras, a madeira do corpo é basswood com flame top, a madeira do braço é maple com a escala em rosewood, e esse headstock invertido pintado em preto, na minha opinião, dá um charme todo especial à guitarra. A guitarra ainda possui 24 trastes, dois captadores com imã em alnico, com ganho moderado, e som bem brilhante, que confere à guitarra bastante versatilidade, podendo tocar vários estilos com ela. A ponte é tipo hardtail, os controles são chave de três posições, controle de volume e tom. A guitarra ainda possui 24 trastes, dois captores com a escala em rosewood, que confere à guitarra bastante. Eu queria destacar então minha satisfação com esse instrumento ao passar por uma regulagem. O tensor é muito funcional, foi preciso poucos ajustes nos trastes, no nut e na ponte, para o instrumento ficar com uma tocabilidade incrível. A ação das cordas ficou muito baixa, muito confortável de tocar, galera, e o som da guitarra é incrível também. Queria dizer que os novos instrumentos, as novas linhas da Valdemar já estão disponíveis nas melhores lojas do Brasil, e queria agradecer muito a Valdemar pela confiança no meu trabalho e por estar fazendo instrumentos tão maravilhosos com um custo-benefício incrível. Um abraço e até a próxima!